Na tarde da última terça-feira, o padre José Geraldo, pároco do Santuário de São Benedito, acompanhado do prefeito Fred Maia e do empresário José Lauro de Castro, sobrevoaram as cidades de Trisidela do Vale, Pedreiras, com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Graças a Deus, recebendo esta imagem, no sentido de lembrar a Mãe de Jesus, a proteção da Mãe de Jesus, nós temos que agradecer muito aos nossos benfeitores e amigos e trago em especial o nosso empresário Lauro, que nos concedeu o helicóptero para que ela pudesse sobrevoar em toda Trisidela e Pedreiras. Nosso agradecimento, nossa gratidão a todos aqueles que nos ajudam, em nome do Conselho do Santuário, em nome de todas as pastorais e movimentos. Essa imagem está vindo de onde e vai para onde, padre? Esta imagem foi confeccionada por um grande artesão sacro em São Paulo e com a característica maior de nos mostrar toda uma devoção à Nossa Senhora de Fátima. Ela estará disponível para visitação no Santuário de São Benedito? Com certeza, durante toda esta semana estará à disposição dos fiéis para a visitação. Ela só ficará uma semana aqui na cidade? Não, ela permanecerá porque nós adquirimos para o Santuário. Qual a importância dessas imagens aqui nessas duas cidades, principalmente nesse momento que estamos vivendo? A fé, em primeiro lugar, todo católico com sua fé e aqui esse trabalho de padre de Zé Geraldo que é muito importante e dizer que a gente está aqui como católico, como cristão, com a fé em Deus cada vez maior. E nesse momento uma multidão de fiéis estão concentrados aqui na entrada da cidade de Pedreiras para recepcionarem a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. E daqui eles vão sair em carreata, percorrendo as principais ruas de Pedreiras, até o Amfiteatro Dom Jacinto Brito, onde acontecerá a Santa Missa. Quanto tempo que a senhora já é devota de Nossa Senhora de Fátima? Meu irmão faz muitos anos, desde eu nove mesmo. Já estou gostando de ir. A senhora estava me contando aqui, antes da gente começar a gravar, que a senhora já alcançou uma graça por conta de Nossa Senhora. A senhora poderia explicar quais foram as graças? Foi muitos, foi muitos, porque eu estava gestante, meu filho morreu de minha barriga, eu estava com cermes. Então, se uma comadinha fez uma promessa, que o médico não estava acreditando que eu ia escapar. Aí ela fez uma promessa, que nessa época não era essa daí, que o corpo até quebraram, aí fizeram essa daí alta. Aí ela fez a promessa, ela foi e me falou, comadinha, você tem que pagar uma promessa quando eu sair do hospital, que eu já passei cinco anos doida, não tenho? Aí depois, quando eu voltei, me lembrar das coisas, ela falou, comadinha, você tem uma promessa a pagar lá na Santinha, naquela lá na beira da estrada, lá em cima. Quem fez, comadinha? Foi eu, fiz para você. Mas quem vai pagar você? Você vai daqui, caminhando até lá, rezar um terço e acender o máximo, e verá lá. E hoje é que podemos ver que, graças a Deus e a Nossa Senhora, a senhora está aqui dura. É, porque primeiramente Deus, a gente pede a ela o nome de Deus, né? Porque Jesus é nosso verdadeiro e único, que não tem dois, só é Ele. O senhor sempre acompanha quando tem esses eventos, assim, da Igreja Católica? Sempre, sempre eu tiro o meu tempo para acompanhar, para agradecer a Deus pelas graças alcançadas e por essas que tanto eu peço, não só por mim, como todos eles funcionários da EF Saturnino. Principalmente hoje é a imagem de Nossa Senhora, muito importante nesse período que estamos vivendo. Com certeza, com muita dificuldade, com muito obstáculo na saúde humana. E ela veio visitar a nossa cidade de Pedreira e Trisidela, não só a cidade de Pedreira e Trisidela, como sim todo o estado do Maranhão, todo o estado de onde ela vem passando, vem intercedendo por todos os filhos e filhas dela, que estão nesta terra, atravessando esse obstáculo terrível referente à saúde. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Onçado a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença E como imparável Mãe, guardar em mim, defendei, Como filho e propriedade vossa Mãe, como filho e propriedade vossa Mãe, Eu ouvi você cantando agora Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço Eu, meu Deus inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Onçado a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença E vou para meu nome Guardar em mim, guardar em mim, defendei, me ouvir Vanessa, hoje você participando aqui de um momento único Que é a acolhida da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima Qual a sensação? É uma sensação de alegria e, claro, de conforto Conforto de estar recebendo mais uma santa para proteger a nossa cidade E principalmente proteger o futuro do nosso país, que são as crianças E a imagem, ela apareceu aqui em um momento que a gente está precisando Um momento que a gente está passando bastante difícil Que é a pandemia do Covid-19 Ah, com certeza, nós estamos precisando, sim, nos fortalecer espiritualmente E esse foi um momento muito propício para a Nossa Senhora de Fátima Vim fazer morada aqui na Nova Pedreira E, com certeza, ela chegou e já veio trazendo várias bênçãos para nós Consagrando o Brasil a Nossa Senhora Entregando a sua família nas mãos da Virgem Maria Oh, minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos Nossa Senhora Legenda Adriana Zanotto